Glória a Deus, saudamos a todos nesta tarde maravilhosa com a paz do Senhor Jesus, que é esta paz, vive reino em vossos corações, glória ao Senhor Deus, para nós uma grande alegria e poder estarmos na presença do Senhor Deus, daquele do Senhor Todo-Poderoso, santo é o Senhor, louvamos ao Senhor Deus, por todos que aqui estão, louva a Deus pela vida do nosso pastor Rafael, homem de Deus, pastor Charles, que Deus abençoe a todos nesta tarde maravilhosa, aos companheiros também e todos aqueles que estão ouvindo pelas redes sociais em nome do Senhor, glória a Deus amados, queremos compartilhar uma palavra do Senhor, a qual se encontra ao nosso amado irmão profeta Ezequiel, Ezequiel 37, glória a Deus, santo é o Senhor Deus, a palavra que a qual o Senhor Deus nos trouxe a estes versículos, e aqui estaremos numa poção da meditação da palavra do Senhor Deus, olha só o que diz a palavra, glória a Deus, a partir do verso primeiro, Ezequiel 37 e o verso primeiro, glória, diz assim, Então me perguntou, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes, disse-me ele, profetiza a estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, Quando, no verso, no verso 11, o verso 11 diz, então disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, glória a Deus, amém? Santo é o Senhor Deus, os demais poderes tomar a vossa santa, glória a Deus, adorando o Senhor Jesus, amados irmãos, eleita do Senhor Deus, diante da oportunidade que é ajudada nesta tarde, Tarde esta reservada, para nos abençoar, só não é abençoado quem não quer, porque o prazer de Jesus, é que todos nós saímos abençoados, glória ao Senhor Deus, Aqui é um texto amado, qual nosso amado irmão Ezequiel, e Deus tem feito grandes coisas através deste homem, Embora que Ezequiel não quisesse, mas só que Deus tem suas maneiras de trabalhar, por mais que nós não queremos, mas isso quem nos governa é o Senhor, O Senhor Deus, é ele quem nos governa, é ele quem nos escolhe, foi ele quem nos escolheu, João 15 verso 16 diz que não foi nós quem escolhemos o Senhor, Mas foi o Senhor quem nos escolheu, a glória ao Senhor Deus, aleluia, assim Ezequiel, de uma família sacerdotal, glória a Deus, O seu projeto, projeto do seu pai sacerdote, era que se tornasse sacerdote também, mas só que Ezequiel, aleluia, nosso Deus, Na vida deste homem chamado Ezequiel, Deus tinha outros projetos, de certo é quem faz, Deus faz, aleluia, realizar os projetos, Na vida de Ezequiel, Ezequiel diante da situação difícil, a qual estava passando Israel, a qual estava numa escassez espiritual, A qual não estavam, aleluia, não estavam na presença do Senhor, mas Deus tem suas maneiras de trabalhar, Israel estava passando por grandes problemas, saqueados pelo rei Nabucodonosor, por três vezes até, Na sua última saqueação, ele queima os muros de Jerusalém, destrói o muro de Jerusalém, destrói Israel, Mas só que quando neste período, Deus levanta Ezequiel, louvado-se o Senhor, quando Deus, aleluia, tem o seu projeto, Na vida do homem, na vida do ser humano, na vida do crente, aleluia, por mais que nós queiramos fugir, Por mais que nós queiramos escapar da presença do Senhor, mas Deus disse, não, você já está pescado, você já é meu, Não adianta, aleluia, já tracei o projeto, o plano na sua vida, louvado-se o Senhor, nosso Deus, Quando estava Ezequiel diante de uma situação, olha só a forma de Deus trabalhar, na vida deste homem chamado Ezequiel, Na beira do rio Quebá, os primeiros capítulos nós entendemos, nós vemos, aquilo que Ezequiel não tinha, passou a ter, Aquilo que Ezequiel não, ele não compreendia, passou a compreender, aquilo que Ezequiel não sentia, passou a sentir, Se tornou-se uma nova experiência na vida de Ezequiel, no mundo, aleluia, espiritual, Estava Ezequiel andando na beira do rio Quebá, todos nós, nós temos uma intimidade com o Senhor, Todo crente nós temos uma intimidade com o Senhor Deus, alguns gostam de orar no seu quarto, Outros gostam de orar, tem o seu cantinho de reserva, de oração, Ezequiel eu vejo dentro da história, Que ele, toda vez que Deus ou ele ia conversar com o Senhor Deus, ia para a beira do rio Quebá, Era uma grande, aleluia, uma grande intimidade com o Senhor nosso Deus, aleluia, Eu não sei aonde é que você gosta de meditar na presença do Senhor, Mas quando estava Ezequiel, sentado tranquilo na beira do rio Quebá, as suas escamas dos seus olhos caem, Começa-se um grande ministério na vida deste homem, aleluia, os seus olhos caem ao chão, As suas escamas, as com portas do céu se abrem, algo que ele não compreendia, não entendia, Passou a entender, passou, aleluia, a sentir a presença do Senhor, Se tornou-se uma nova experiência neste momento, ministerialmente falando nesta hora, aleluia, Quando Ezequiel, ele olha para cima, os anjos querubins, aleluia, os espíritos, Andando e ele sempre acompanhando, neste momento eu vejo como um homem, aleluia, A sua carne tremendo por causa do Espírito Santo de Deus, nestas horas, Mas ele não entende neste momento, eu vejo ele perguntando para o Senhor, O que era aquilo que estava acontecendo, ele vê uma grande glória vindo ao seu encontro, Uma roda grande, rodando para o lado esquerdo, a outra para o lado direito, Entendo uma coisa, é os mistérios de Deus, aleluia, já vinha, aleluia, os mistérios na vida do homem chamado Ezequiel, Quando ele olha para cima, o grande resplendor da glória, esse resplendor da glória, Ele fica apasmo, assustado, coisa que ele nunca tinha entendido naquele momento, Mas já passou a entender, tem situações que nós não entendemos na presença do Senhor, Mas do Deus, ele vai, aleluia, nos revelando, quando ele nos revela, Passamos a entender da presença do Senhor, nosso Deus, Tem coisa que nós ficamos curiosos de saber, é tanto é que nós fazemos prova do Senhor, Senhor, se foi o Senhor mesmo, que negócio é esse? Me explica melhor, aí quando vem, aleluia, diante de Ezequiel, Porque foi marcado, selado, carimbado, autenticado, Pelo selo do Espírito Santo de Deus, louvado sem o Senhor, Talvez Ezequiel não queria, mas quem disse que crente se governa? Crente não se governa de forma alguma, crente está sempre na presença do Senhor, Porque se nós se governasse, se nós se governasse, aleluia, Hoje nós não estaríamos aqui, aleluia, nós estávamos num mundão por aí, Mas quando o crente, aleluia, é marcado, selado pelo Senhor, É Ele que nos governa, louvado seja o Senhor Deus, Eu posso ter 20 anos, 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos, Mas só quem me governa é o Senhor Espírito Santo, Você, nós não somos donos do nosso nariz, Você não é dono do seu nariz, aleluia, Quem te governa é o Senhor Deus, Ezequiel não entendeu, mas passou a entender, não sentia, mas passou a sentir, Não compreendia, mas passou a compreender, Um grande mistério na presença do Senhor Deus, aleluia, Quando ele observa que a glória, ela é tão forte sobre a sua vida, Que não suporta, não aguenta, Capítulo 2 diz que ele cai ao chão, Mas quando cai ao chão, Começa assim o seu ministério neste momento, Aí, aleluia, que o homem não pode ficar prostado, Ei, crente não pode ficar prostado, não, Crente tem que estar de pé, Crente tem o quê? Tem que estar de pé, Quando o Senhor Deus olha para ele falando, Ei, filho do homem, coloca-te de pé, filho do homem, Poderia, ei, amado, Poderia Deus falar com ele deitado? Poderia, Poderia Deus falar com ele sentado? Poderia, Mas só que na Bíblia é sagrada, Quando o homem está deitado, Ela, ela, aleluia, simboliza, Que o homem está desprotegido, Que o homem está dormente, Que o homem está caído, E quando o Senhor Deus, aleluia, Não fala com quem está caído, Não tem projeto com quem está dormente, não, Não de forma alguma, Para mim receber a graça, a benção de Deus, Eu tenho que estar de pé, E a pessoa que está de pé, Está no sentido, está à disposição, Eu estou à disposição, Eu estou à obra, Quem está de pé, Quer dizer que está vigilante, Quem está de pé, Quer dizer o quê? Que está preparado, À disposição da obra, Do mestre Jesus Cristo, E o que tem de Cristo na minha geração, Infelizmente, Que está caído e quer ser abençoado, E está caído, E quer ser vitorioso, Mas tem um recado de Deus, Para você nesta tarde, Aleluia, Quer ser mais abençoado, Tanto faz espiritualmente, Ministerialmente, É se colocar de pé, É se colocar à disposição, Aí quando o nosso Deus, Aleluia, Todos eles que estavam caídos, Ei, Todos eles que estavam caídos, Deus manda estar de pé, Você lembra, Nós lembramos, Do nosso amado irmão Daniel, Quando Daniel, Ele cai debaixo da glória de Deus, Aí o anjo vem por trás dele, Ele diz, Filho do homem, Te coloca por cima do teu tornozelo, Fica de pé, Filho do homem, Aleluia, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Mas quando o nosso Jesus Cristo, Ele entra na cidade da viúva de Naim, Quem é que estava caído? Era o filho da viúva de Naim, Estava morto, Estava caído, Não estava servindo para nada, Mas como projeto de Deus na nossa vida, Sempre tem que servir, Servir para alguma coisa, Porque nós somos úteis, Você é útil, Na obra do Senhor, Oh glória a Deus, Aleluia, Quando Jesus toca na mão, Aleluia, Quebra todo o protocolo, Toda a regra, Toda a ética, Ele toca no esquife, E coloca de pé, Quem? Diz esse jovem menino, Coloca de pé, Vem vida, Retorna, Em nome do Senhor Deus, Quando mais uma vez, Jesus chega na casa de Jairo, Quem estava caído, Quem estava caído, Morto, Estava filha de Jairo, Mas Jesus Cristo, Entra, E diz, Calita, Levanta-te, Levanta-te, Aleluia, Traduzindo para nós, Nesta tarde, Isso quer dizer o quê? Para mim ser abençoado, Eu tenho que estar de pé, Para mim ouvir a voz do Senhor, Eu tenho que estar de pé, Charamandaramandai, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus Cristo, Morto, Não houve, Caído, Não houve, Diz para quem está do seu lado, Diga aí, Diga aí, Você está de pé, Ou você está caído? Você está de pé, Ou você está caído? Diga aí, Quem tem coragem da glória, Charamandar, Quem dá glória, Quem tem glória, Dá glória, Porque nesta tarde, Nesta tarde da bênção, Aleluia, Deus tem um projeto na tua vida, De não ficar caído, Mas permanecer de pé, Permanecer, Aleluia, O teu ministério de pé, A tua promessa de pé, Os teus sonhos de pé, Em nome de Jesus, O Espírito Santo de Deus, Aleluia, O Glória, O Glória, O Glória, Só para nós encerrar esta parte, Aleluia, O único que estava, O único que estava lá em cima, O único que estava lá em cima, Aí Jesus manda descer, Quando Jesus manda descer, Ele diz assim, Os outros que estavam lá atrás, Que eu passei, Eu mandei descer, Eu mandei ficar de pé, Mas você, Zaqueu, Tu tem que descer, Quando tu desce, Eu vou pousar na tua casa, Eu vou mudar, Quando tu desce, Zaqueu, Zaqueu, Aleluia, Ezequiel, Daniel, Eu mandei ficar de pé, Mas tu, Zaqueu, Tem que descer, Porque quando o crente desce, Tem libertação, Quando o crente desce, Tem cura, Quando o crente desce, Tem transformação, E na tua vida tem transformação, Quem tem glória, Dá glória, Minicasso, Aramandô, Cousou, Eremi, Aramandai, Eremi, Tocou, Suyur, Aramandai, Pois é, Aleluia, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, Urumandô, Cousou, Euramandai, A Édica já foi embora, Meu Deus, Aramandai, Aramandai, O glória, Abre a mão, Abre a mão, Abre a mão, Deixa eu transmitir, Deixa eu transmitir nesta tarde, Aramandai, Não será mais a mesma, Não será mais a mesma, Vai pegando, Vai pegando, Não será mais a mesma, O Espírito Santo de Deus, Meu Pai, O glória, O glória, Santo Senhor, Deus Todo-Poderoso, Isso tudo, Parabenço a Ezequiel, Voltando para o texto, Voltando para o texto, Quando Ezequiel, Aleluia, Achava, Achava que só era, Para dar glória, Olha só, A Ezequiel pensava, Era só para dar glória, Não, Eu já sei os mistérios, Eu já sei ministrar, Eu já tenho a graça, Glória, Eu já sinto a presença do Senhor, Não, Aí está Daniel, Ezequiel, Sentadinho, Bonitinho, Aí quando o Senhor Deus, Fala com ele, Dizendo, Ei Ezequiel, O que é que tu está vendo aí, Ezequiel, A Ezequiel diz, No capítulo 3, Eu estou ouvindo um rolo, Na minha frente Senhor, Pois viste bem, Pois te alimenta deste rolo, Até chegar no teu ventre, Até chegar no teu estômago, Vai comendo, Aí Ezequiel diz, Eu vou comendo, Eu comi, Quando eu mais eu como, Dá vontade de comer, É mais doce do que fava de mel, Ô glória, Traduzindo para nós, Aleluia, Não existe pregador, Se não tiver palavra, Não existe levita, Se não tiver palavra, Não tem ministério, Se não tiver palavra, Tem que ter bíblia, Tem que ter palavra, Se não tem, Não tem, Não tem, Não tem igreja estruturada, Se não tiver palavra, Foi por isso que Deus ordenou, Que Ezequiel, Comece da palavra, Te alimenta da palavra, Ezequiel, Aramacassou, Eremandai, Aí Ezequiel pensava, Que era só para ficar bonitinho, Gravatado, Aqui de terno, Bonitinho, Não, Aí Deus diz assim para ele, Meu Deus, Ei Ezequiel, Filho do homem, Eu te chamei como atalaia, Eu te chamei como um grande instrumento meu, Atalaia, O que é senhor? É anunciar minha palavra, Mas como assim senhor? Entrar dentro do santuário, O que tiver bagunçado, Consertar, Os sacerdotes, O que tiver, Aleluia, O que tiver bagunçado, Tem que entrar na linha, Se converter, Para se converter, Grande peso de Ezequiel, Aleluia, Nasceu os lombos, Uma grande responsabilidade, Agora Ezequiel recebe, Meu querido, Deixa eu dizer uma coisa, Mas tudo isso é para quê? É para ele, Aleluia, Ter experiência, Experiência, Essa que ele não tinha, Porque Deus estava trabalhando, Na vida de Ezequiel, Porque vai servir mais na frente, Ezequiel não estava entendendo, Para quê? Esse primeiro capítulo, Essa experiência toda, De ele sentir, A presença do Senhor, Mas só que Deus, Já estava preparando, Deixa eu traduzir, Para nós, Nesta tarde, Aleluia, Talvez você não está entendendo, O trabalhar de Deus, Em vossas vidas, Companheiros, Você não está entendendo, O mover, O trabalhar, Mas Deus já tem planejado, Os projetos, Aleluia, É o teu ministério, O teu ministério, Não vem por acaso, O teu ministério, Não vem por acaso, Diga aí para o teu irmão, Diga aí, Diga nesta tarde, O teu ministério, Não vem por acaso, É projeto de Deus, Aleluia, Oh glória a Deus, Aleluia, Quando essa experiência, De Ezequiel, Aí leva-se o Senhor, Aí Deus vê, Já tem experiência, Já tem uma intimidade, Nós já somos amigos, Aleluia, Amigo íntimo, Oh glória, Aí quando Ezequiel, Está no bem bom, Pensava ele, Que estava tranquilo, Aí Deus diz, Aleluia, Leva em espírito, A um vale de ossos secos, Misericórdia, Oh glória, Mas só que Deus, É o projeto do Senhor, Achando nós, Às vezes, Que é simplesmente, Para nós ficarmos bonitinhos, Deus já tem um projeto, Na nossa vida, Santo é o Senhor Deus, Quando esse projeto, É de levantar, Os que estão caídos, De levantar, Os que estão mortos, Quando leva-se no vale, De ossos secos, Aí diz a história, Onde nós lemos, Que ele vem em espírito, A situação difícil, Numa escassez espiritual, Essa escassez espiritual, Coisa espiritual, Só recebe, Aleluia, Só se resolve, Na base da espiritualidade, Na presença do Senhor, Coisa espiritual, Só se recebe, Só é resolvido, Com coisas espiritual, Aleluia, Por isso que Deus, Preparou Ezequiel, Para uma grande obra, Entenda uma coisa, Meus amados irmãos, Por isso que Deus, Está te preparando, Por isso que Deus, Está te abençoando, Para uma grande obra, Em nome do Senhor Deus, Quando Ezequiel, Está olhando, Diante da situação difícil, Diz o verso 2, Que a qual nós lemos, Ele estava rodando, Na beira, Aleluia, De um vale de ossos secos, Olhando a situação difícil, Olhando a grande dificuldade, Traduzindo para nós, Aleluia, Tem situações, Que nós achamos, Que não tem mais jeito, Eu vejo aqui, Dentro da história, Que Ezequiel, Ficou olhando, Não, Meu Senhor, Esse negócio aí, Não vai dar certo, Esse negócio, Já está sequíssimo, Já não vai mais funcionar, Por isso que as vezes, Nós falamos assim, Para não, Para mim acabou, Não tem mais jeito, Para mim acabou, Para mim terminou, Para mim já não tem mais solução, É engano nosso, Porque o dono da solução, É Deus, Porque o nosso Deus, É Deus poderoso, Isaia diz, Aleluia, Aleluia, Agir no Senhor, Quem pedirá, Louvado seja o Senhor Deus, Quando Ezequiel, Está arrodeando, Na beira do problema, Assim, As vezes, Nós ficamos, Amados, Arrodeando, Na beira do problema, Das crises, Das enfermidades, Da situação difícil, Do problema de família, Problema do casamento, Aí nós ficamos, Nós ficamos, Só rodando, Rodando, Como uma barata tonta, Sem ter solução, Para resolver, Por onde é que eu vou começar, Assim estava Ezequiel, Mas só que, Quando Deus, Ele fala, Para Ezequiel, Pode, Aleluia, Sobreviver, Estes ossos secos, Deus pergunta, Para Ezequiel, Amado, Mas só que Ezequiel, Tira o peso, Das suas costas, E lança, Para Deus, Novamente, Dizina, Ah Senhor, Mas tu sabe, Eu não sei, Mas o Senhor sabe, Se o Senhor me trouxe, Para cá, Para dentro do problema, Eu sei que o Senhor tem solução, Diga para o teu irmão aí, Deus tem solução, Para o teu problema, Ei, Deus tem solução, Deus tem solução, Em nome de Jesus Cristo, E já quero profetizar, Nesta tarde, Abre a mão, Abre a mão, Abre a mão, Meu Deus, Aonde tiver o problema, Sobre a tua vida, Que seja resolvido, Xarababarabá, Iramadacai, Aonde tiver o problema, Que seja, Aleluia, Deus, Deus, Na situação, Deste problema, Aleluia, Aramakassou, Ereminaras, Meu Deus, Aleluia, É assim que nós ficamos, Às vezes, Eu vejo como um homem, Aleluia, Dentro do texto, A vida de Ezequiel, Como um homem, Rodando, Vindo a situação, Vindo a prova, Vindo os vetavais, Vindo a qual, Estava vivendo, Naquele momento, Mas só que Deus, Pergunta, Pode resolver, Aleluia, Traduzindo para nós, Esse problema, Aí tem solução, Ah Senhor, Para mim, Não tem, Mas para ti tem, Para mim, Eu não posso, Mas tu pode, Eu não tenho, Mas tu tem, Porque tu é o dono, Do milagre, Ele é o dono, Do milagre, Louvado seja o Senhor, Quando ele diz assim, Aí Deus diz assim, Pois bem meu filho, Pois profetiza, O negócio agora é contigo, Tu é meu instrumento, A minha presença na tua vida, Pois só tu profetiza, Só tu profetiza agora, Ezequiel usa a sua, Usa agora a sua experiência, Usa agora, Coloca para fora, Aquilo que ele recebeu do Senhor, Sabe qual é o nosso problema, Ei igreja, Ei amados irmãos, Sabe qual é o nosso maior problema, É que nós achamos, Que nós não podemos, O nosso maior problema, É que nós achamos, Que nós não podemos, É só a vida de fulano, O meu pastor pode, Eu não posso, O pregador fulano de tal pode, Mas eu não posso, Quem sou eu, Eu sou o menor, Pois é esse menor mesmo, Que Deus quer te usar, É esse menor mesmo, Que Deus quer te usar, E nesta tarde, Estou ministrando para, Uma classe de crente, Aleluia nesta tarde, Que Deus vai usar tremendamente, Vai abrindo a mão, Abre a mão, Que a graça de Deus está descendo, Abre a mão, E Deus vai usar essas mãos aí mesmo, É para profetizar a pregadora, Aramandá, Cachonioramandai, Eu não te conheço, Mas o Senhor Deus te conhece, E conhece o teu levanta, O teu deitar, Deixa eu transmitir para ti, Nesta tarde, Oh glória, Da onde ele te tirou, Da onde ele te pescou, Da onde ele te resgatou, Meu Deus, Meu Deus, Me dá a sua mão aqui, Me dá a sua mão, Deixa eu ministrar na sua mão, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, Aleluia, Abre a mão, Abre a mão, Abre a mão, De parar, Mas só quem te pescou, Quem te tirou do mundão, Foi Deus, Foi Ele que te resgatou, Da vida que tu levava, Deus disse, É essa aqui que eu quero, A sociedade não quer, Mas eu quero, A tua família disse, Ela não vai conseguir, Isso aí só é uma façanha, Isso aí só é para tentar enganar, É nada a mentira de satanás, Porque quem te levantou foi Deus, Quem te levantou foi Deus, E nesta tarde, Deus te abençoa, Tu vai sair daqui da cidade, Abençoada, 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 Pega nesta tarde, E conta o dia de hoje, Porque Deus, Ele é surpreendente, E vai te surpreender, Cuida-se, O glória, O glória, O glória, O meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, Aleluia, Ô Senhor, Meu Deus, Ô meu Deus, Tem vida aqui, Que não vai ser mais o mesmo, Tem ministério, Por que não vai ser mais o mesmo, Tem chamada, Que não vai ser mais o mesmo, Tem vida, Que não vai ser mais o mesmo, Meu pastor Ferreira, Porque Deus vai estar levantando, Deus está colocando, Algo, No, No, Eita, Eita glória, Glória, Oh glória, Oh glória, Voltando para o texto, Amado, Aí Deus diz assim, Profetiza, Ezequiel, É você mesmo, Eu quero te usar, Eu quero te usar, Dentro do problema, É você mesmo, Pensa numa grande escassez, Ei, Pensa numa grande escassez, Ei, Pensa num grande problema, Ei, Ei, Pensa numa grande situação difícil, Que estava o, O nosso amado irmão, Ezequiel, Neste momento, Meu Deus, Aleluia, Santo é o Senhor, Mas quando é a ordem de Deus, As coisas é diferente, Quando Deus está no projeto, Quando Deus está na situação, Quando Deus está na vida, Quando Deus está na chamada, Aleluia, Louvado seja o Senhor, Tudo vai diferente, Aí Deus diz assim, Profetiza, Lábia tua boca, Levanta tua mão, Dentro deste problema mesmo, Ezequiel, Que vai, Aleluia, Ser resolvido, Ezequiel estava seco, No mundo espiritual, Pensa numa sequidão, Pensa num problema difícil, Mas só que não há problema, Que Deus não resolva, Não há situação difícil, Que Deus não resolva, Deixa eu por dizer uma coisa, Para nós nesta noite, Nesta tarde, Aleluia, Esse problema que tu acha, Que está impossível, Te acalma, Sossegue o teu coração aí, Deus tem solução para esse problema, Esse problema não é teu, Lembra quando ele disse para Josafá, Ei, 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 Tu rei, Acalma, Tu não vai mais pelejar, Eu vou pelejar por ti agora, Meu filho, Isso quer dizer o quê? Que esse problema não é teu, Tu vai sair daqui, Já determinado, Para a glória do Senhor, Com o problema resolvido, Em nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, Oh glória, Quando o profeta estende a mão, Deus usa ele mesmo, Diante da situação, Dentro da prova, Aleluia, Quando ele, Em menos espera, Começa o mover, O mover do eu, O Espírito Santo, Neste momento, Na vida, Na vida daqueles que estão secos, Na vida daqueles que já morreram, Quantos ministérios já estão mortos, Quantas vidas já morreram espiritualmente, Quantos pregadores que pregavam, Não pregam mais, Quantos cantores já não cantam mais, Quantos lideranças que já não lideram mais, Quantos ministérios afogados, Mortos, Mas no nome de Jesus Cristo, Aleluia, Que essa falência aí, Vai ser, Aleluia, Próspera, Vai ser levantada, Não vai ter mais falência, Diga para o teu irmão nesta tarde, Diga aí, Diga aí, Tu vai vencer, Tu vai vencer, Deus está mudando vida, Deus está mudando vida, Oh glória a Deus, Irimi, Caramassu, Caramassu, Irimi, Do Coramandás, Situação difícil, Amado, Estavam sequíssimo, Não era seco, Era sequíssimo, E o que tem de povo, Nosso dia hoje é seco, Não é sequíssimo, Vem para os cultos, Sai da mesma forma, Vem cego, Sai sequíssimo, Os seus corações preenchidos, Com as coisas que não tem nada a ver com a santidade, Mas nesta noite, O Senhor Deus nos levantou, Nesta tarde, Deus nos levantou, Para quê? Para profetizar, O Espírito Santo de vida, A vida em vida, Levanta de pé, Coloque de pé, Coloque de pé, Coloque de pé, Já na determinação, Coloque de pé, Já na determinação, Em nome do Senhor, A vida em vida, Que sobre a tua vida, A vida, Que sobre nós ministramos, Vida em vida, Sobre a tua vida em vida, Em nome de Jesus, Diga aí, Seja a boca de Deus, Para quem está do seu lado, Ei, Tu não vai parar, Ei, Tu não vai parar, Tu vai continuar, Tu vai continuar, Esse problema aí, Não é teu, Mas é Deus, Que vai te abençoar, Em nome de Jesus, Pai, Oramos neste momento, Abre a mão, Abre a mão, Abre a mão, Abre a mão nesta hora, Aleluia, Santo é o Senhor, Aleluia, Que sobre a tua vida, Que sobre o teu ministério, Meu Deus, Deixa eu profetizar, Deixa eu encerrar, Profetizando neste momento, Que sobre a tua vida, Ara, Manda algo diferente, O teu ministério, Não vai ser mais o mesmo, O teu ministério, Não vai ser mais o mesmo, O teu ministério, Não vai ser mais o mesmo, Não, Não, Você não está entendendo, Meu Deus, Que quer dizer o quê? Que a tua vida, Não vai ser mais a mesma, Não vai ser mais o mesmo, Vai ser diferente, Vai ser diferente, vai ser diferente vai ser diferente que todo espírito de frieza de sequístimo cai por terra em nome de Jesus agradeço a oportunidade de Deus Glória a Deus